Música Salve, salve pessoal! Professor Alisson Barros na área para falar de um curso que é um orgulho nosso, o curso de Psicologia para Prefeituras. Um curso que recentemente teve uma atualização muito grande. Nós aumentamos a carga horária, passamos de 60 horas para mais de 100 horas. Mas vocês nesse curso vão aprender Psicologia Organizacional, Psicologia Social, Psicologia da Saúde. Vão ver várias legislações que caem. É um curso ideal para você estudar antes da abertura do seu edital. Ele serve para prefeituras, serve para secretarias. Tem aluno que passou em tribunal estudando por esse curso. Vocês já devem ter visto nossas entrevistas aqui no Psicologia Nova. Esse curso está orientado e está baseado nos cursos que nós demos nos últimos dois anos que fizeram sucesso. Então eu estou falando de concursos que nós trabalhamos e aprovamos em primeiro lugar. E aí nós olhamos para aquelas aulas e pensamos, essa aula deu resultado. Essa aula foi boa. Nós validamos isso e colocamos dentro desse curso. Você vai estudar tudo o que está dentro desse curso? Talvez não. Talvez seja necessário que você pegue do seu curso de uma prefeitura específica, ou de uma secretaria de saúde, ou secretaria de educação específica. Talvez seja necessário que você olhe o edital anterior e aí se programe, para que você não saia tirando para tudo quanto é lado. Eu falo isso porque o nosso curso é o melhor curso com custo-benefício do Psicologia Nova. Ele tem um preço que não aumentou do ano passado para cá, vocês viram, apesar do aumento da carga horária, da adição de questões, de apresentações, de mapas mentais, enfim, de muita coisa. Eu quero que você entre nesse curso e tenha ciência. Eu vou estudar primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Eu estou dizendo isso porque talvez você acabe se perdendo com tanto conteúdo atualizado e bom que está lá dentro. Então, cuidado. O prazo de acesso dele é um pouco maior do que os nossos cursos do Psicologia Nova, seis meses. Professor, não dá tempo. Dá. Torne o curso prioridade, porque nós não vamos prorrogar o seu curso. Seu estudo tem que ser prioridade. Estudando uma, duas, às vezes três horas por dia, todo dia, você dá conta desse curso rapidinho. Lembrando, tem os PDFs também, tem uma tonelada de questões comentadas, tem, enfim, tem coisa pra caramba. Fizemos todas as atualizações que vocês solicitaram nos últimos cursos que nós lançamos de prefeituras. Vale a pena? Vale. Excelente treino pré-edital. Quando abre o edital, você precisa de um estudo focado e aí o assunto é outro. O ideal é um curso, claro, um curso mais específico. Um curso voltado para uma banca, uma banca CESP, exige um tipo de abordagem. Um curso orientado para uma FCC, exige um outro tipo de abordagem. Professor, mas aí eu vou gastar muito dinheiro? Não tem problema. Você que está assistindo esse vídeo, fique ciente. Aluno Psicologia Nova, quando compra o segundo curso, ganha desconto. Fala com o Batman, troca uma ideia com ele, porque você tem que fazer isso valer a pena. Nós confiamos em você, até pra você dar a sua entrevista. É assim que a gente acredita que o nosso trabalho é recompensado. O aluno aprovado. O concurso público mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Um grande abraço e te vejo no curso Prefeituras. Tchau.